Eu vejo a você, o que há de melhor Pra minha companhia, pra não se sentir o sol O sol, o banho e o mar, a passagem da viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, vida boa, a crise e paz Nossa brincadeira, salva e nada em ser E a dor é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a razão pra minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara verdade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu tolo é o meu abenço